Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustar na Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para a luta principal do UFC 296, que acontece no próximo sábado, onde teremos o campeão, Leon Edners, defendendo sua cinta contra o Colby Coviton. Mas antes de trazer meu palpite, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de notificações e ficar por dentro de tudo. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Leon Edners contra Colby Coviton. A luta pelo cinturão da categoria dos meio-médios, uma luta que traz tantos holofotes, talvez não tanto pelo campeão, mas sim pelo falastrão do Colby Coviton. E quando eu falo falastrão, eu falo mesmo que eu acho que ele não deveria ser o desafiante desse cinturão. Um cara que não luta há muito tempo, que vem de vitórias em cima, já do... a última vitória dele são de pessoas que já não estão mais no UFC, faz tempo que ele não vence o top 5. Então, a garganta, a polêmica, os holofotes, várias intrigas, foi o que fizeram realmente ele fazer essa disputa de cinturão. Porém, não confunda merecimento com falta de qualidade, pois sim, o Colby Coviton é um cara duríssimo, um cara perigoso e tem reais chances nessa luta. O Leon Edners é favorito nas casas de apostas, um cara que vem de duas vitórias em cima do Camaro Usman, o que era o bicho papão da categoria, Camaro Usman que era ali o campeão incontestável, e o Leon Edners tirou realmente a cinta com qualidade. Mostrou que está em sua melhor fase e promete trazer uma grande guerra para o Colby Coviton. Em declaração, inclusive, ele falou que ele não vê como o Colby Coviton pode vencê-lo. Em nenhuma área ele acha que o Colby Coviton pode vencê-lo. Nem na trocação, nem na transição da queda e nem no chão. Ele disse que não tem como ele sair lá sem a cinta dele. Eu falo, vai com calma, vamos analisar realmente essa luta. Eu concordo sim com o campeão, que ele está na melhor fase dele, vem voando baixo, muito forte, é mais jovem e vem numa confiança enorme pelas vitórias em cima do Camaro Usman. Porém, o Colby Coviton é um cara muito chato. É um cara que joga muito pragmático, um cara que é metódico, um cara que vai para dentro de você fazendo o joguinho que for necessário, vai ouvir as vaias que forem, não vai fazer ele mudar a rota de plano dele. Então, assim, é um cara que bota bem para baixo. Acho sim que ele não tem a trocação que o Leo Adams tem. Ele tem aquela trocação, um box que melhorou com o tempo, sim. Mas, assim, não vejo um cara com punch que possa nocautear o Leo Adams, que é uma pegada, não tem muita pegada. Ele tem muito volume, mas mais para se aproximar e tentar botar para baixo. Ali para botar para baixo, sim, eu acho que ele tem muita qualidade. No chão também eu acho que ele tem qualidade. Mas faz tanto tempo que a gente não vê ele em ação. Que eu acho que pode ser, essa falta de ritmo pode trazer, pode mostrar, aparecer nessa luta no próximo sábado. Então, assim, eu já vou adiantar. Eu acho, sim, que o Leo Adams é favorito. A Merenda das Crianças, vou apostar no Leo Adams. Mas eu acho que a gente tem que ir com muita cautela. E o Cove Compton é um cara chato. Ele vai ter o Donald Trump ali na boca assistindo ele. Ele disse que ele não pode perder na frente do Donald Trump. Então, assim, é um cara complicado. Um cara chato de se vencer. O Kamaru Usman bem sabe disso. Porém, eu vou com as casas de apostas. Eu acho que o Leo Adams é favorito para essa luta. E torço muito para que ele vença. Não vou muito com a cara do Covington. E, como eu falei, não vejo merecimento dele nessa disputa de cinturão. Então, meu palpite vai para uma vitória do Leo Adams por knockout. E você, acha que o fanfarrão do Covington pode jogar água no chope do Leo Adams? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O que vocês esperam dessa luta principal. Ok? Agradeço já a sua participação até o final. Sua audiência até o final desse vídeo. E peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito em nosso canal. Se você gosta de acompanhar o Office 3 e eventos em gerais. Não deixe de fazer sua inscrição. Acionar as notificações. E ficar por dentro de tudo. Amanhã, sexta-feira, tem o nosso podcast. Toda sexta-feira, episódio novo. Então, deixe lá, aqui no YouTube e lá no Spotify. Não deixe lá de conferir. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Pôs!